Eu sou doidinho pela Madre Deus Vira e mexe, eu estou por lá Eu sou doidinho pela Madre Deus Vira e mexe, eu estou por lá Sou vagabundo do jegue, sou fera Sou regional 310 Sou turma do quinto, sou ritmista Sou fuzileiro, mas quem não é? Sou turma do quinto, sou ritmista Sou fuzileiro, mas quem não é? E descascando o alho, eu vou De menino de fralda, eu vou Estirizando o príncipe, eu vou Cantar no sindicato do samba Samba no cobra, nas estrelas Zanza no C de asa, mozinho Serrinha é de boa fé Com a garotada do embolada Lá no caroçudo, eu sou o Noé Com a garotada do embolada Lá no caroçudo, eu sou o Noé Sou bicho, Zé, sou bicho Sou vagabundo, bicho, quando pegam no meu pé Sou bicho, Zé, sou bicho Sou vagabundo, bicho, quando pegam no meu pé Madre Deus, Madre Deus Sou doidinho pela Madre Deus Sou doidinho pela Madre Deus Madre Deus, Madre Deus Sou doidinho pela Madre Deus Sou doidinho pela Madre Deus Eu sou doidinho pela malidez Vira e mexe eu estou por lá Eu sou doidinho pela malidez Vira e mexe eu estou por lá Sou vagabundo do jegue sou fera Sou regional 310 Sou turma do quinto sou ritmista Sou fuzileiro mas quem não é Sou turma do quinto sou ritmista Sou fuzileiro mas quem não é Me descascando alho eu vou De menino de fralda eu vou Estilizando o príncipe eu vou Cantar no sindicato do samba Samba no cobra nas estrelas Zanzar no ser de asa mozinho Serrinha é de boa fé Com a garotada do embolada Lá no caro sul eu sou o noé Com a garotada do embolada Lá no caro sul eu sou o noé Sou bicho Zé sou bicho Sou vagabundo bicho quando pegam no meu pé Sou bicho Zé sou bicho Sou vagabundo bicho quando pegam no meu pé Madre Deus Madre Deus Sou doidinho pela Madre Deus Sou doidinho pela Madre Deus Madre Deus Sou doidinho pela Madre Deus Sou doidinho pela Madre Deus Madre Deus Amém.